O país já conta com 20 projetos do programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas, a ANA. A iniciativa remunera produtores rurais pelas ações de conservação de água e solo em suas propriedades. É uma forma de revitalizar as bacias hidrográficas. Carlos Eduardo cria gado de corte há 20 anos. Nestas terras da região conhecida como do Pipiripal, em Planaltina, no Distrito Federal, planta milho e cana-de-açúcar para compor a ração animal. O que Carlos Eduardo não sabia é que é também produtor de água. Na parte da propriedade, ainda com vegetação nativa, foi preservada nascente. Os filetes de água já formaram poços com até 2 metros de profundidade. Recentemente, cerca de 10 hectares da chácara foram declarados como APP, a área de preservação permanente. Quando nós fizemos o plano de utilização, ficou constatado que essa área é composta de terra acinzentada com manchas pretas. Isso caracteriza um solo hidromórfico, que é característico de lençóis freáticos. Então, por esse motivo, que é necessária a preservação. Há menos de um mês, começou o trabalho de reflorestamento. Técnicos ambientais plantaram 2 mil mudas de árvores típicas do cerrado. Em 15 anos, esperam ter a terra toda coberta por árvores, assim como do outro lado do rio Pipiripau. E assim, garantir o abastecimento de água de duas cidades próximas. A Agência Nacional de Águas quer preservar o rio Pipiripau. Por isso, seleciona projetos de produtores rurais desta região. Os selecionados vão receber, durante 10 anos, cerca de 40 milhões de reais. Para que esses produtores adotem medidas de preservação do solo e da água. A iniciativa faz parte do programa Produtor de Água, desenvolvido em todo o país, pela Agência Nacional de Águas, ANA. O programa prevê apoio técnico e financeiro, proporcional ao tamanho do benefício gerado ao meio ambiente, pelo produtor participante. Nós temos, hoje, 20 com o Pipiripau. São 20 projetos que estão em fase de execução. A maioria deles em mananciais de abastecimento. E quase todos têm as características que tem o Pipiripau. Quando você coloca um programa como esse, você está dando os meios para o cumprimento da legislação que está aí. Obrigado. Obrigado.